Para construir o futuro de uma sociedade, é preciso primeiro conhecer o seu passado. E através de muitas pesquisas e estudos, o Espírito Santo ganha sete novos livros sobre sua história, manifestações culturais e tradições. As obras contam detalhes sobre a imigração italiana, americana e alemã, relembram os tropeiros capixabas e a trajetória de fé dos tapetes do município de Castelo. Moradora de Cachoeiro de Itapemirim, Elisabeth Rosa foi ao lançamento no Palácio Estieta e neste livro, intitulado Italianos, encontrou a história de sua família. É muito emocionante o resgate, saber dos meus bisavós, dos avós que vieram nesse navio e eu sempre buscando as informações e aqui eu consegui resgatar mais alguma coisa. É importante, você acha, não para sua família, mas também para a história do Espírito Santo, Elisabeth? Com certeza, é muito importante sim, porque o Espírito Santo precisa resgatar as nossas histórias, as nossas familiares que chegaram, que sofreram nas embarcações. Então isso é tão importante e que chega a gente a se emocionar quando vê tudo isso. O escritor e professor Sérgio Pérez escreveu sobre a Fazenda do Centro, localizada em Castelo. Ele conta como surgiu o seu interesse pelo local. O interesse pela Fazenda do Centro começou quando eu morei lá, durante um ano, na Fazenda do Centro. Isso em 1988. Ali começou o interesse. Depois eu morei em Castelo, alguns anos mais tarde, e fiz uma primeira pesquisa sobre a história da Fazenda do Centro. Depois, fazendo o curso de História na Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, o Nesp, no campus de Franca, eu pude fazer uma pesquisa mais metódica, mais seguindo os critérios próprios da ciência histórica, digamos assim. E foi através da busca de documentos e, sobretudo, os documentos que tratavam desse processo de aquisição e repartição da fazenda pelos colonos italianos. A maioria das obras aqui apresentadas faz parte da coleção Canaã, do Arquivo Público do Espírito Santo. As obras desta coleção contam a história do Espírito Santo e todas estão disponíveis para download na internet. A coleção Canaã, na verdade, é o título de uma série de livros, um dos projetos grandes do Arquivo Público, que a gente, dentro dessa coleção, a gente faz as publicações de obras que se referenciam à história do Espírito Santo. Muitas vezes são livros raros, livros inéditos, muitas vezes publicados em outras línguas, que a gente busca em outros locais, em outros países, inclusive, busca traduzir e fazer essas publicações. Geralmente, são obras que fazem referência à história do Espírito Santo. Bibliografia importantíssima para subsidiar a pesquisa sobre a história, enfim, que ajuda junto aos nossos documentos e ajuda aos pesquisadores, aos estudantes interessados a conhecerem melhor a história do Espírito Santo. O senhor acha que hoje o Espírito Santo está munido de informações sobre a sua história? Eu acho que sim. Nós demos um grande avanço. A nossa Secretaria da Cultura e o Governo do Estado têm dado um grande avanço com relação a isso, de estar buscando publicar, buscando disseminar essas informações através dessas publicações. Eu acho assim, nós estamos saindo dos primeiros passos. Na verdade, nós precisamos publicar ainda muito material, buscar muito mais apoio à pesquisa, para que os estudantes, os nossos pesquisadores, possam se aprofundar muito mais na pesquisa sobre a história do Espírito Santo. É isso que a gente precisa. A nossa contribuição com a coleção Canaã é esse apoio dessas publicações. E o objetivo também não é parar nessas publicações, é que elas ajudem a disseminar novos conhecimentos, a produzir novos conhecimentos. Os livros foram lançados pelo Governo do Estado, por meio da Secult e do Arquivo Público do Espírito Santo. As obras foram distribuídas gratuitamente e podem ser encontradas na Biblioteca Pública Estadual e no Arquivo Público. Legenda Adriana Zanotto